Hoje a gente vai te mostrar como foi feita essa oficina de furadeira. Esses aqui são os três tipos de broca. A broca para madeira, que é mais afiada. A broca para parede, que ela tem essa ponta de vidya, que é um material mais duro do que o concreto. E aqui você tem a broca de metal, uma broca com o formato mais comum. E por último, a chave de mandril, para conseguir dar o aperto nas brocas na furadeira. Essa aqui é uma furadeira que tem controle de rotação. Posso girar devagar ou girar rápido. Para colocar a broca, eu vou girar o mandril e depois apertar com a chave de mandril. Está pronto. Toda a furadeira tem a função de furação normal ou a função martelete. Na função martelete, a broca vai ficar martelando a parede. No nosso caso, a gente vai usar ela na função martelete. Essa furadeira também tem um controle para frente ou para trás. Então a gente vai colocar ela para frente. Essa aqui é uma bucha normal, que normalmente é usada para parede mesmo. Essa bucha, ela é uma bucha mais dura, que costuma se usar para drywall. E essa aqui é uma bucha que ao invés de abrir na ponta, ela vai abrir no meio. Quando você usa em parafusos longos. E ela vai dar mais segurança para sustentar o que você for pendurar na parede ou no teto. Existe um tipo de limitador de broca em que você coloca um pedaço de plástico. Para impedir que ao atravessar um bloco, a furadeira não bata na parede. Mas você pode usar outro tipo de limitador de broca. Tanto o guia de profundidade quanto a empunhadeira já vieram junto com a furadeira. Para fazer a furação, eu vou usar um óculos de proteção. E para não fazer muita sujeira, eu vou usar um saco plástico com uma pita crepe. Caso você precise fazer uma furação grande com broca 8 ou 10, você pode usar antes uma broca 6 como guia. Mas não é esse o caso. Esse aqui é um jogo de escovas que pode ser usado, por exemplo, para tirar manchas de tinta de azulejos. Ou também um jogo de serra-corpos. Pode montar dessa maneira. Esse é usado para furar a madeira, né? Se você precisar de uma furação um pouco menor, você pode usar a broca chata também para furar a madeira. Agora a gente vai furar um fundo de garrafa com o isqueiro lança-chamas. E depois fazer um corte com estilete para construir um recipiente que vai impedir que o pó que caia do teto se espalhe pelo ambiente ou caia no seu rosto. Isso porque a ventilação da furadeira costuma espalhar muita poeira. Como essa furadeira tem controle de rotação, ela também pode ser usada como parafusadeira. Se você conhece um outro truque de como a furadeira pode ser usada, deixe um comentário abaixo. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não esqueça de deixar o seu like. Falou!